Nesse vídeo eu vou esclarecer uma dúvida que várias pessoas têm durante a montagem de uma impressora 3D para usar Mendel que é a montagem do bico extrusor no bloco extrusor da impressora o bico é o que derrete o plástico, esse bico aqui não está ainda pronto eu vou instalar ele, apenas essa peça, mas na verdade você deve instalar ele apenas depois de você ter colocado o resistor aqui dentro e o termistor, que é o que mede as temperaturas e o resistor é o que aquece o bico mas apenas de modo didático eu vou montar apenas essa peça aqui no bloco existe um orifício aqui debaixo do bloco que é onde essa peça vai entrar e existe esse corte, um pescoço aqui na peça que é por onde a peça vai ficar fixada no bloco a gente vai usar parafusos de 3mm de diâmetro e 25mm de comprimento e esses parafusos vão entrar por meio desses furos laterais tem dois furos aqui, um eu já comecei a colocar o parafuso, o outro ainda não esse furo tem do outro lado também toma cuidado que você não deve colocar o parafuso por esse lado porque a cabeça do parafuso iria bater nessa engrenagem então você deve pegar o outro lado que não tem a engrenagem e começar a colocar por ali a ideia é que o parafuso entra e aqui ele está colocado parcialmente está vendo que tem uma parte do parafuso que vai cruzar o bico exatamente nesse pescoço e são esses dois parafusos nessa região aqui que vão segurar o bico no lugar então eu vou primeiro remover esse parafuso daqui porque a primeira coisa que você coloca é o próprio bico eu estou usando uma chave sextavada, chave allen porque a cabeça do parafuso é allen eu vou remover esse aqui que eu coloquei só de exemplo eu não cheguei a remover completamente, mas eu removi o suficiente para que o parafuso não entre nessa região aqui então o parafuso está inserido só até aqui mais ou menos então a gente vai inserir o bico aqui você tem que empurrar ele até aquele pescoço mais fino ficar para dentro do bloco então aqui está completamente para dentro tem um pedacinho que dá para ver ainda, mas está praticamente inteiro dentro e agora você vai parafuso e esse parafuso vai entrar naquele vão e segurar a peça no lugar então aqui você vai vir aqui Vamos lá. Pronto. Então agora o parafuso foi até o fim e a peça está fixa. É bom colocar também um segundo parafuso para garantir que fique o mais fixo possível. O segundo parafuso é a mesma coisa. Eu não vou mostrar aqui agora, mas a ideia é você pegar um parafuso de 3mm por 25mm de comprimento com uma arruela e inseri-lo na peça plástica. Para que ele fique também nessa posição aqui. Pode ver que o comprimento do parafuso é praticamente o comprimento da peça plástica. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.